No último episódio fomos pressionados pelo presidente do Fluminense e o Garra revelou finalmente o seu verdadeiro nome, dando um spoiler. Quem assistiu comenta aqui embaixo, mas não deem spoiler para quem ainda não viu o nome e eles vão rever assistindo o último episódio. Agora se liga que estamos na 13ª posição, o time começou vencendo depois de duas derrotas seguidas, é o brasileiro. A gente nunca conquistou um título na vida e podemos ter que o time do Fluminense está forte, apesar de estar jogando mal. Hoje também tem decisão na fase de grupos da Liberta, estamos na liderança com 7 pontos, mas está tudo indefinido. Inclusive o Serro Portenho, o último colocado, pode nos passar no único jogo, cara. E hoje tem os dois últimos, provavelmente. Dá uma conferida que temos o Inter agora no Beira Rio pelo brasileiro. O duelo contra o Serro Portenho na Liberta, temos o Coxa, temos o São Paulo. E esse último jogo aí da Liberta fica para o próximo episódio, mas hoje a gente já pode garantir a vaga para as oitavas. Está na hora de mudar esse visual do nosso Paredão Garra. Olha só como ele está agora, rapaziada. Demos uma mudada no visual, uma encurtada no cabelão do Paredão e eu acho que ficou maneiro. Vamos mudar esse acessório aqui também para a cor verde do Fluminense. E olha a barba como está, um capanhaque e um bigodinho de capa geste. E sim, mano, pela primeira vez ele vai tingir o cabelo e agora está meio loiro oxigenado. Bora lá então, rapaziada. Quem está curtindo, amando a série de verdade e já sabe o ritual de sempre, chega metralhando esse botão do like. E se é novo, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal, ativa o sininho. E para quem não conhece o Geração Gamer 2, já vai se inscrevendo também após assistir esse vídeo. O link está aqui na descrição. É o nosso canal de futebol mobile. Vamos ver se o Paredão vai pegar muito com o novo visual. Olha só, vai. Está totalmente diferente ali, olhando ele de costas. O Inter jogando em casa, já começa na pressão. Olha essa testada ali. E ele sem o escanteio aí com o Johnny. Vem, bola na área. E atiramos com o Felipe Melo. Bola sobra ainda no René, ó. Perigo, velho. Tem que fechar, tem que marcar. Não dá espaço. Deu espaço. Ele manda a garra. Ele vai abaixo o bração direito ali e faz uma grande defesa para seguir aí no 0x0. Olha essa bola na fogueira. Mas saímos bem demais. Já estourou o tempo de acréscimo. O Flusão está tentando o 0x0 aí no finalzinho do primeiro tempo. Bola alçada na área. Defesa do Inter tira. Voltou de novo. É com a gente. Olha o garra pedindo. Opa! Foi pênalti não. Foi pênalti não, cara. Ele tirou na bola nesse carrinho. Tem aí o Estevão com a posse de bola. O Inter tentando. Já passamos da metade do segundo tempo. O Ganso entrou no lugar do Martinelli. Ganso é o nosso pensador, né, velho? Está jogando muito na temporada. Mas ele vem bem cansado aí nos últimos jogos. Está sendo prejudicado por isso. Vai o Inter novamente, ó. Garra focada e muito, hein? Vamos lá! Bola de meia bicicleta. Mas foi lá no espaço, garoto. Terminando a partida. O Inter se manda. Se atira no ataque. A torcida vai empurrando o time. Olha o René. Bola cruzada ali. Muito aberta. Tirou a defesa. Felipe Melo tranquilo, velho. Tranquilo demais. Vamos garantindo um empate aqui importantíssimo. Por que que ele não lançou, velho? Tinha o nosso ponta esquerda passando sozinho. Sozinho. Eu induzi o cara para lançar. Mas ele quis voltar a bola. Com a liberta de fundo, a gente vem impulsionado aí para vencer essa aí. Quem sabe garantir a classificação com uma rodada de antecedência. Mas sabemos muito bem que se a gente perder também, velho, vai ficar muito problemático esse último jogo aí da Libertadores nessa fase de grupos. E cara, já estamos no segundo tempo. Não teve nada na primeira etapa. E começa aí empolgante. Seu rapesar de estar jogando na retranca, eles começam a sair no segundo tempo, né? Vem mais uma jogada ali tentando passar por dois. Alex Duartes. Cara, é bom, hein? Carregou e ganhou. Olha o Serro, olha a batida. Ah, mas o que é isso? Ah, mano, não acredito, velho. Essa bola desviada ali matou a gente, ó. Se liga. Primeiro chute a gente saltou já pulando para o canto ali para pegar, ó. E depois, bola bateu e voltou para o cara do Serro com o gol aberto. Ele chutou no meio. Ah, mano, mas é muita doideira. Aí, olha, fica ligado. Bateu, puxou o garra. Já era. E o Serro não quer nem saber, né? Eles estão em busca do segundo gol. Bola no primeiro pau e rasteirinha. Mais uma chance agora mais alta. Sobrando de novo com o adversário. Luminense não está bem no ataque hoje, hein? Começamos mal demais. Aí a tabelinha vem o chute. Segura e encaixa a garra. Vamos lá sair para frente. Mais jogada do Serro. Bola para o Sérgio Dias. Eles voltam. Eles estão com a faca e o queijo na mão segurando essa bola aí no ataque no finalzinho. Aí a gente vai tropeçando feio no Maracanã. Há quem diga que foi falha do garra. Mas realmente, mano, uma bola desviada já tirou o nosso foco. Eles estão tentando, hein? Tem mais uma ali. Sérgio Dias vai encarar. Vai passar. Rolou de lado. Cruzamento na área. Passou sozinho. Vai, 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 mano. Boa. Nino recua. A gente sai com o Jorge. Vamos para o tudo ou nada. Que se dane. Perder por um, por dois ou tanto faz. O negócio é buscar um empatezinho. São três de acréscimo. Olha o garra onde está, cara. Pede essa. Manda. Vai lá, garra. Dormir na paredão. Ah, erramos o passe, cara. Vamos tocar na boa de novo para o cano. Já passei canão. Rolou para o garra. Meteu a bomba. Essa bola passou. Ela tinha endereço, cara. Ela ia na rede. Ia ser o primeiro gol da nossa carreira como goleiro. Olha aí. Se liga. O cano ajeitou. A gente já mandou a sabucada. Sei não se essa bola ia balançar a rede. Mas vamos ver se a gente chega lá no ataque. É no drama. O empate agora é muito interessante. Porque com a derrota o Serro está igualando em pontos. O Serro era o Lanterna. Vem garra. Pedindo sozinho. Recebe. Recebe. Mandou para o gol. Explode na marcação. Mais uma do Flusão. Aí o garra. Pede. De letra. Vamos abrir a jogada. Olha como o cara está sabendo jogar. Cruzamento errado. Não acredito. Não deixa sair. Não deixou. Bola para o garra. Já meteu ali. Explode na marcação. Sobra mais uma com o Jorge. O Jorge não perde. Vamos, mano. Abre o jogo para o garra. Vai, cara. Roda essa bola, pelo amor de Deus. Garra domina. Olha. Cruza. Mais um escanteio. Fim de papo. Inacreditável como a gente pressionou ali no ataque. Mas o Serro vence numa bola desviada. E que pode ser, talvez, considerada realmente falha, né? A gente foi na bola. Mas aí já era. Caras, mano. Está muito louco esse campeonato. Esse grupo. Sete pontos para o Ginásia. Sete para o Flu. Sete para o Serro. E seis para o Penharol. A gente vai para a última rodada contra o Penharol. E todo mundo pode classificar. Todo mundo pode sair eliminado. Está tudo indefinido. Palmeiras está passando. O Inter também. Ambos em primeiro. Assim como o Corinthians. E os outros Brazucas. Olha só o Fortaleza. Está em primeiro. E um grupo pesadíssimo. E já garantiu a classificação. Furacão também já garantiu. Está em primeiro. Só a gente que ainda, mano, não está garantido na próxima fase. Já estamos aí no Maraca. Mais uma rodada do Brasileiro. A gente não vence desde a primeira. Vamos tentar ganhar do Coxa. Mais do que nunca é um resultado importantíssimo. Vamos lá, hein? Primeiro ataque do Flusão. Tem jogada. Olha o Ganso. Tentou no Cano. Recupera de volta. Toca aí. Canão. Cano da Massa. Vamos lá. 1x0. Bosquilha. Meteu essa. Felipe Melo. Tira de qualquer maneira. Bola está pingando. Está sobrando. É com a gente, pai. Pode pegar de mão que é a tua garra. Olha o Bosquilha, hein? Gabriel Bosquilha. Olha o Xará cruzando essa na mão do garra. Está tranquilo. Favorável. Aleph Manga. Encarou ali. Vai, mano. Faz uma falta não, André. Uma falta daquelas para o Coritiba, hein? O Garra nunca tomou gol de falta na carreira e eu espero que não seja hoje a primeira vez. Gabriel Bosquilha mandou. Bola desviada. Com bola desviada hoje a gente não pode dar mais bobeira. Realmente o Coritiba está pressionando aqui no Maraca, hein? O Fluminense está armado para o contra-ataque, mas olha a retranca. O time vem de péssimos resultados. A gente está seta extremamente para trás. É, mano. A autoestima está lá embaixo. O time precisa vencer de qualquer maneira, mesmo jogando feio esse jogo. Aí o André perdeu. Boa, time. Volta aqui com o Garra. Vamos lá, Ninão. Deixa essa que o pai resolve. Já manda tranquila para o ataque. E é na jogada de lançamento do Garra que o Fluminense vem saindo da retranca. Em busca do segundo gol. É contigo, é contigo. Cano para no goleirão do Coxa. Último lance da partida. O Coritiba se atira no ataque. Fluminense segue naquela retranca básica. Olha onde está o Cano dando bote. André não pega. Ainda com o Lisieiro. Ei, São Paulo. Ele carrega, ele traz, ele olha aí. Que bola para o pote. Que crudamento. Quase um gol contra. Veio. Respira, mano. Vencemos a segunda no Brasileiro. Quem sabe é o início de uma arrancada. Germancano decide. Já subimos aí para a nona posição com sete pontos. Está tudo embolado, cara. O Cruzeiro está na liderança ao lado do Botafogo. Olha que maneiro está o Morumbi. É duelo de Tricolor Paulista versus Tricolor Carioca. Vamos embalar? Seria ótimo uma vitória aí, cara. Para chegar na fase já, né? No grupo de classificação para a próxima Libertadores. A nossa camisa 5 cavou uma falta no sapatinho, mano. É uma bola que dá para ser batida sim, senhor, direta. Vamos ver aqui de perto. Mate, bate, 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 bate no travessão. A bola explode ali no travessa. Vai sobrando com o Fluminense. Segue o time ali no ataque. Melhorou e melhorou muito, velho. Mas a gente tem que concluir. Gol! Germancano! É do Cano! É do Cano! Bota lá dentro, rapaziada. O artilheiro voltou a marcar e fez agora o segundo na sequência. Quando o Cano está on, aí o Fluzão joga, moleque. 1x0 agora vai ter provavelmente uma pressão do São Paulo. Os caras vão adiantar a seta ali para o ataque. Rodriguinho vai encarar a marcação. Vai para a linha de fundo. Puxa para lá. Puxa para cá. Ele não se decide. Tocou ela para o Elinho. Nossa! Aí não! Aí vem... Ah, mano! Por que que não pulou? Por que que não pulou, velho? Sinceramente, mano. Na boa. Eu estou apertando para pular, cara. O que que aconteceu? Parece que quando tem muita gente na frente, o jogo a Konami faz com que o goleiro não pule, né? Entendendo que ele não está tendo a visão do lance. Mas, ah, grotesco, cara. Pelo amor de Deus, velho. Ah, que falha, né? Falha bizarra. Bizarra, mas bizarra com vontade, ó. A gente não pode perder esse jogo. Não pode empatar. A gente tem que vencer, cara. Vamos ser muito culpados aí pela falha. Olha o Cano! Olha o Cano chegando de novo. Vamos lá para o ataque, cara. É tudo ou nada agora. Dois minutos de acréscimo. Vamos lá, Garra. Olha o Garra aparecendo ali na frente. Aí o Garra indo para o ataque. Chamou de tabela. Vem, Caninho! Vem, Cano! Ele não quis tocar, cara. Vai terminar o jogo. Fim de papo. Empate contra o São Paulo. A gente teve a chance de não tomar o gol. Mas falhamos e falhamos feio, velho. E olha só, rapaziada. Já estamos aqui para a quinta partida. A gente tem que melhorar hoje, mano. Não é possível. É jogo contra o Atlético Mineiro no Horto. Lusão começa no ataque. Apesar da nossa má fase, né? Duas falhas aí no episódio de hoje. Tem que ser considerado. O time vem para o ataque e abre o placar. Sete minutos de partida. Um a zero, Fluminense. Já tem mais bola, hein? Igor Gomes. Bicó é lá de ladinho para o Sarávia. Corre na linha de fundo. Vai encarar o primeiro, que é o Jorge. Vem carregando fácil, hein? Rolou para a meia! Rede! Ai, mano! Voamos nela, mas não pega o gol. É do Paulinho. O Atlético Mineiro empata. O jogo começa quente para os dois lados. Olha só, pegou ali, mandou e caixa. Início de segundo tempo. A gente vem para o ataque para buscar voltar, picar na frente. Olha aí, tem espaço. Bate, 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 bate para fora. Aí o time vem jogando, hein? Jogada com o Felipe Melo. Adiantando para o John Arias. Bola na meia, o Cacano acertou. É o Martinelli na trave. E o Garra já aparece ali no ataque, mano. Que se dane. A gente tem que fazer o nosso chute no meio, velho. Volta para o gol. Episódio para esquecer, caras. Décima primeira posição. A gente teve duas falhas. Duas falhas que originaram gols. E duas falhas que nos deixaram sem pontos importantíssimos. O Garra sobe para 79. Mas tem que melhorar, hein, velho. A gente tem que voltar a jogar muito. Próximo episódio tem Fla-Flu. Depois é o primeiro jogo depois da Copa do Brasil, né? Onde a gente perdeu a final. Tamo junto sempre. E até a próxima.